Ping Pong Bebê Tum Oi amigos, bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Awww! São as crianças que fizeram piquenique hoje! Me pergunto o que aconteceu! Amigos, nos sigam pra dentro do hospital! Certo! Primeiro paciente, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Minhas palmas estão pinicando! Ai! Isso dói! Tem cacos de vidros na sua mão! Está doendo muito! Ai! Ai! Au! Ai! Essa não! Você deve estar com muita dor! Vamos cuidar logo de você! Antes de olhar a ferida, vamos lavar toda a areia das mãos! Agora vamos dar uma olhada na ferida! Os cacos de vidro estão bem profundos! Vamos tirar logo com as pinças! Ah! Doutor! Eu estou com medo! Se você deixar assim, vai continuar machucando! Aguente firme! Vou tirar para que pare de doer! Remoção de cacos de vidro feita! Ah! Agora vamos passar remédio na ferida! Ótimo! Por último, vamos colocar um curativo para que a ferida não infeccione! Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! Cacos de vidro! Foi tirado! Estou bem! Tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com areia na próxima vez! Onde está doendo? O que te traz aqui? Meu ouvido está doendo Tem um inseto no seu ouvido Coça, 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 está doendo muito Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha Ótimo, agora está limpo Minha orelha fez cócegas de novo Essa não! Vamos ver onde o inseto está na orelha Ah, que surpresa! A formiga estava aqui Vamos tirar logo com as pinças pra ela não ir mais fundo Agora vamos pegar a formiga com cuidado Ah, paradinha aí! Ufa! Te pegamos! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com remédio Agora vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico Prontinho! A orelha está limpa agora Coça, coça, duru duru Essa formiga, duru 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 Na orelha, duru 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 Foi! Pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches Está bem! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou enjoada, acho que vou vomitar Deve ter comido alguma coisa estragada Minha barriga está revirando Essa não! A comida estraga fácil no tempo quente Acho que você está com dor de estômago Vou dar uma olhada Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio Preciso achar o meu estetoscópio É o segundo? Ahn? Era um macaco! Não é o meu estetoscópio Ufa! Desculpa! Já vou pegar o meu estetoscópio O seu coração está batendo rápido Bate, bate, bate! O seu estômago deve estar doendo muito Precisamos tratar com remédio Amigos, podem chacoalhar bastante o remédio Para terminar de prepará-lo Remédio líquido pronto! Ah! Eu não gosto do gosto amargo Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio Vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito Agora ahhh Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago Amigos, vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes Uhul! Derrotamos os germes! Os germes maus Durududuru Da barriga Durududuru Foram todos Durududuru Capturados! O doce está uma delícia Você foi muito bem durante o tratamento Amigos, prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente Fico feliz que estejam saudáveis de novo De agora em diante, tomem cuidado para não se machucar Tudo bem! Obrigada por cuidar de nós! Obrigado pela ajuda, amigos Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima Tchau! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente Esse é o hospital Bebê Tubarão Por favor, nos ajude! É um policial, um bombeiro e uma mecânica Eles parecem bem feridos Vamos cuidar deles logo Venham por aqui Primeiro paciente policial Entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei perseguindo um ladrão Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa Ai, 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 ai Isso arde muito Aquele ladrão atrevido Quase capturei ele Por favor, cuide logo de mim Essa não! O ladrão fez você se machucar Não se preocupe Vou olhar rapidinho Tem muitos germes no machucado Vamos pegar os germes com antisséptico Vai arder um pouco Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação Amigos, vamos passar um pouco de pomada na ferida Ótimo! A ferida melhorou Por último, vamos colocar um curativo Qual curativo você vai querer? Uiu, uiu! O do carro de polícia, por favor Uiu, uiu! Carro de polícia saindo Que legal! O arranhão Duru-du-du-du-du-du Da testa Duru-du-du-du-du Foi curado Duru-du-du-du-du Tratamento finalizado! As luzes apagaram O que está acontecendo? Ah, o meu estetoscópio e minha bolsa sumiram Como ousa roubar coisas na frente de um policial? Parado, bem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo Ah, bem ali! Não, essa não... Te peguei! Me solta, me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor? Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo! Próximo paciente! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio Você está com uma queimadura na sua perna Está ardendo Por favor, me ajude Vamos cuidar logo da queimadura Antes que piores Essa não! A pele está vermelha e inchada por causa do calor Vamos acalmar a pele com água fria A sua pele melhorou bastante Vamos passar pomada na bolha Isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer Certo Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios Uau! Que incrível! A queimadura Na perna Melhorou Tratamento finalizado! Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Estão todos bem? Estão todos bem? Vocês podem sair agora! Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa! Vou me lembrar disso! Onde está doendo o que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço Parece que o seu braço está inchado Está doendo muito, por favor! Me ajude! Eu devia ter colocado uma tela em um lugar seguro! Ai! Ah! Acho que você quebrou um osso! Preciso dar uma olhada! Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso! Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço! Vamos colocar os pedaços do osso no lugar! Ai! 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 Aguenta firme! Ai! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos! Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer E agora, vamos enfaixar Prontinho! Vai precisar usar a tipói até você melhorar Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor Obrigada! O braço duro 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 Quebrado duro 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 Pelo martelo duro 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 Foi tratado! A sirene da ambulância está estranha! Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim Eu conserto já já! Prontinho! Uau! Teríamos problema se não tivéssemos a ambulância Obrigado por consertá-la Fico feliz que estejam saudáveis novamente Muito obrigado por cuidarem de nós Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também Prometo ficarem seguros e saudáveis, pessoal! Prometo! Até a próxima! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados Vamos logo para o tratamento Primeira paciente, girafa Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço Ai, ai, não consigo mexer Não precisa forçar! Vou dar uma olhadinha Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Hum, acho que você machucou os ossos Vamos bater um raio-x Certo, vou bater no três Um, dois, três Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar Isso! Bom trabalho! Ahn? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! Foco! Agora o grande primeiro! Certo, é o último osso! Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar! Você foi muito bem! Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar Qual estampa seria legal? Hum... Certo! Um curativo de arco-íris colorido! Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! Oh! O pescoço turu turu da girafa turu turu Está melhor turu 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 Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar! Minha asa dói! Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa! Está dolorido! Me ajude! Doutor! Conseguirei voar novamente? Não se preocupe! Vou te ajudar a voar de novo! Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou! Um, dois, três! Ah! O osso da sua asa está desgastado! Acho que você precisa de cirurgia! Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você! Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia! Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos! Certo! Amigos! Vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui! Esse... Não entra! Vamos tentar um menor! Esse aqui é muito pequeno! Ah! Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos! Conecte os mesmos números de cima para baixo! Um, dois, três! Os pontos nas feridas estão feitos! Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça! Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! Ah! Águia! Durududuru! Pode voar! Durududuru! Bate as asas! Durududuru! Cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra! Parece que a sua perna está quebrada! Treme, treme, minhas pernas tremem! Este tiranossauro caiu enquanto caçava! Estou envergonhado! Ah, tudo bem! Todo mundo comete erros! Vou cuidar logo de você! Vou bater um raio-x! Certo! Lá vou eu! Com certeza! O osso da perna está quebrado! Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar! Está doendo! Por favor, aguente firme! Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso! Gira e gira, enrola o curativo! Completo! Por último, vou pegar umas muletas! Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis! Como as minhas manchinhas, por favor! Uh! Azul combina comigo! A perna quebrada do T-Rex! Tá melhorando! Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo! Faça uma boa viagem pra casa! Muito obrigado! Amigos! Estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje! Vejo vocês na próxima! Tchau! 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 Oi, amigos! Se estiverem doentes, vamos deixá-los fortes de novo! Esse é o hospital do bebê tubarão! Hã? Ah! Doutor, por favor, nos ajude! Ah! São monstros do dia das bruxas! Eles dão medo! Mas temos que ter coragem para cuidar deles! Primeiro paciente vampiro! Vampiro, pode entrar! Onde é que dói? O que te traz aqui? Algo duro quebrou meu dente! Parece que suas presas quebraram! Não dá pra mastigar, dói demais! Por favor, me ajude para eu poder beber sangue! Sangue? Eu vou cuidar de você já! Vou tirar um raio-x para ver se suas presas estão quebradas! Lá vou eu! Oh, não! Suas presas estão totalmente quebradas! É perigoso deixar elas assim! Amigos, vamos arrancar as presas quebradas! Prontinho! Agora vou colocar presas novas! Sou um vampiro assustador! Então elas precisam ser bem pontudas! Uau! Suas presas novas ficaram ótimas! Vampiro, duro, duro, duro! Você tem duro, duro, duro! Presas novas, duro, duro, duro! Já acabou! Doutor? Enfermeiro? Aceitam tomar uma xícara de sangue quente comigo? Não! Não precisa! Onde é que dói? O que te traz aqui? Eu acabei dançando demais! Que estranho! Crec, crec, seus ossos estão fraquinhos! Mas quero dançar! Me ajude! Não! É uma emergência! Vamos para a sala de tratamento! Agora, um por um, vamos colocar esses ossos de volta no lugar! Esse aqui parece uma gaiola! Isso mesmo! É a costela! Esse redondo parece o osso do quadril! Legal! Eba! A cabeça também! Ótimo trabalho! Vamos deixar o outro pé igual! Está fazendo isso direito, doutor? Ai! Você me assustou! Esse não é o pé, é a mão! Eu me enganei! A mão fica na ponta do braço! Se eu colocar isso no pé... Prontinho! Crec, crec! Agora os ossos se mexem! Esqueleto! Juru, juru, juru! Você está... Juru, juru, juru! Bem forte! Juru, juru, juru! Já acabou! Juru, 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 juru! Uau! Agora você pode se divertir dançando de novo! Uhul! Obrigado! Próximo paciente! Ah! Lobisomem! Onde é que dói? O que te traz aqui? Bati a cabeça em um calho pontudo! Ai! Isso dói! Au! Parece que você se machucou na cabeça! Está doendo muito! Por favor, me ajude! Au! Por favor, fique calmo! Deve doer muito! Vamos cuidar rápido dele! Hum! Precisamos tirar as ceias de aranha primeiro! Você devia estar sentindo muita dor! Vou limpar seu machucado pra não piorar! Isso pode arder um pouco! Au! Prontinho! Acho que vai precisar de quatro pontos! Aguenta firme! Vai acabar logo! Um... Dois... Três... Quatro! Ufa! Os pontos ficaram ótimos! Vou fazer um curativo agora! Agora que coloquei um curativo no machucado... Já acabou! Você foi ótimo, senhor lobisomem! Lobisomem! Duru, du, 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 não vai mais! Duru, du, 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 sente dor! Duru, du, 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 já acabou! Muito obrigado! De nada! Onde é que dói? O que te traz aqui? Espirrou poção mágica no meu rosto! Tem uma espinha no seu rosto! Espinha, espinha, dói demais! Ai, isso dói! Aguenta firme só um pouco! Vou dar uma olhadinha! Amigos, vamos espremer a espinha! Primeiro, pegue a ponta afiada e fure! Fure! Pronto! Agora vamos espremer a espinha até essa poção ruim sair! Um... Dois... Prontinho! Vamos passar uma pomada pra não deixar cicatriz! Uau! Sua bela está ótima de novo! Brucha, du, 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 duro! Sua espinha, du, 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 Já sumiu... Du, 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 du... Já acabou! Uhul! Muito, muito obrigada! Vou te dar um presente! É meu precioso olho de morcego! Obrigado! Eu tenho que ir agora! Pessoal, tomem cuidado no caminho pra casa! Muito, muito obrigado! Hoje foi um ótimo dia! Tudo graças a vocês, amigos! Vamos ajudar nossos amigos de novo da próxima vez! Tchau! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje! Hã? Ah! Nossos amigos doentinhos chegaram! Oi! 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 Essa não! Alguns dos nossos amigos aqui estão com dor nos olhos! Temos que cuidar logo deles! Pessoal, nos sigam com cuidado até o hospital! Oi! 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 Onde está doendo o que te traz aqui? Não consigo enxergar bem! Parece que a sua visão piorou! Eu estou vendo tudo borrado! Essa não! Você vai esbarrar nas coisas assim! Amigos, vamos ajudar a coruja a ver melhor! Vamos checar o quanto a sua visão está ruim! Agora, cubra um olho e olhe aqui! Certo! Que figura é essa? É um quadrado? Certo! Ah! E que figura é essa? É um círculo? Aqui! E essa figura aqui? Eu sei! É um avião! Hum! Com esse exame, sei o quanto a sua visão está ruim! Ah, não! Parece que seus olhos pioraram! Acho que você precisa usar óculos! Preciso achar óculos! Qual dos dois vamos escolher? É o segundo? Doutor! Está tudo escuro! Eu não consigo ver nada! Ah, esses não são óculos de grau, são óculos de sol! Vou trocar os óculos! Hum! Quais óculos vamos escolher para a coruja? Hã? Amigos, vocês disseram que gostaram dos óculos quadrados, né? Uau! Eu consigo ver bem! Hehehe! Os óculos quadrados ficaram ótimos em você! Hehehe! Hehehe! A coruja... Já enxerga... Bem melhor... Trantamento finalizado! Uau! Eu consigo ver bem os seus rostos agora! Amigos, obrigado por escolherem esses óculos incríveis! Onde está doendo? O que te traz aqui? Os meus olhos estão ardendo Ai, isso arde! Parece que você está com os olhos irritados Penica, arde, está doendo muito Não se preocupe muito Vamos te ajudar a melhorar logo Vamos dar uma olhada no seu olho para ver o problema Ah, uma remela Aqui também Ah, os seus olhos estão cheios de remela Você estava desconfortável? Deixa que eu limpo para você Limpeza de remela feita Deve ter doido muito Você foi bem Essa não Os germes maus estão machucando os olhos Vamos nos livrar deles com um colírio O enfermeiro se livrou de todos os germes Por último, vamos passar pomada e você vai melhorar Uau! Os olhos estão limpos de novo Tratamento finalizado De agora em diante, tome cuidado quando esfregar os olhos Onde está doendo? Onde está doendo? O que te traz aqui? Olhos inchados Olhos inchados Parece que você está com o terçal nos olhos Seus olhos estão inchados porque você os esfregou com as mãos sujas Amigos, vamos cuidar dos olhos do alien juntos Primeiro, vamos diminuir o inchaço dos olhos Precisamos escolher uma toalha para a compressa quente Mas qual dessas duas é a toalha? A primeira? A segunda? Certo, vamos tentar usar a primeira Bip! Doce! Bip! Bip! Bup! Ah! Era um rocambole que parecia uma toalha Desculpe, vou pegar uma toalha quente Quente! Bip! Bip! Bup! Ai, ótimo! O inchaço diminuiu Vamos passar a pomada para ajudar o olho se recuperar Ótimo! Os olhos estão melhorando Por último, vamos receitar remédio para curar o terçal Amigos, por favor, me ajudem a fazer um remédio verde Precisamos misturar os remédios amarelo e azul O remédio líquido está pronto Ah! Bip! Bip! Bup! Ah! Você acha que o remédio vai ser amargo? Você precisa tomar o remédio para que seus olhos não dão Aguente firme e tome rapidinho Ah! Ah! Viu? Você melhorou! Ah! Bip! Bup! O alien duro du duro não sente duro du duro Mais dor du du duro Tratamento finalizado! Bip! Bip! Bup! Estamos felizes que você melhorou Todos foram muito bem hoje recebendo os tratamentos Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigado! Amigos, vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Oi amigos, se estiverem doentes deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Me pergunto quem virá para o hospital hoje? Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram Essa não, todos parecem muito doentes Devemos tratá-los rapidamente Então sigam-me, pessoal Primeira paciente, mamãe Tubarão, entre por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente Au, quente! Você se queimou com água quente Ai, au, ai, au, está doendo muito A barbatana está ficando mais inchada Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor Mamãe Tubarão, está doendo muito Vamos cuidar de você para que se sinta melhor Primeiro vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente Ahn, tem dois chuveirinhos Qual deles devemos usar? O primeiro O segundo Certo, vamos tentar com o segundo Ahn, por que a água não está saindo? Ai, minha nossa, isso me assustou Ahn, era uma cobra horripilante Desculpa, mamãe Tubarão Vou cuidar de você do jeito certo Ufa, que alívio! A barbatana da mamãe Tubarão parou de inchar Agora vamos passar pomada na bolha Ai, au, au! Essa não, está doendo muito Aguenta firme Uau, a bolha diminuiu Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe Tubarão, você foi corajosa Não vai doer mais Mamãe Tubarão Juru, juru, juru Não vai mais Juru, juru, juru Sentir dor Juru, juru, juru Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos Muito obrigada! Estou feliz que você melhorou Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo Segundo paciente Pinfom Entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí Ai! Parece que você está com um corte no joelho Ai, ai, arde Está doendo muito Amigos, vamos cuidar do Pinfom rápido para que a ferida não piore Aguenta aí, Pinfom Vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro Ai, isso arde Tudo limpo Ah, você se saiu muito bem Vamos passar um pouco de pomada Uhul! A ferida está quase curada Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinfom, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro Uau! Pinfom está recuperado! Pinfom, duro, duro, duro Você está duro, duro, duro Recuperado, duro, duro, duro Tratamento finalizado! Obrigado, amigos Agora posso me divertir Estamos felizes que o Pinfom está melhor Terceiro paciente, papai tubarão, entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff Meu nariz está escorrendo Que frio Acho que você está resfriado Treme, treme, frio, frio Amigos, vamos começar o tratamento Para que o papai tubarão se sinta melhor Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro Essa não, você está com febre alta Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido Ah, vamos nos livrar da meleca amarela agora? Ah, monstros de meleca pegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram Enfermeiro, você é o melhor Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão Essa não, são vírus maus Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio Uhul! Whoop! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou Enfermeiro, por favor, prepare a injeção Ah, espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, papai tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha? Uau! Já acabou! Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão, você está bem saudável! Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou! Estou feliz que todos melhoraram! Obrigado, doutor e enfermeiro! Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram! Doutor, nos ajude, por favor! Amigos, vamos começar o tratamento logo! Primeira paciente, vovó tubarão! Entre, por favor! Onde está doendo O que te traz aqui? Acho que comi Muitos pães de coxa Ai, minha barriga! Sua barriga dói Por ter comido muito Ai, 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 ai Minha barriga dói Não se preocupe! Vou te ajudar a se sentir melhor! Amigos, estão prontos! Vamos ajudar a vovó tubarão a se sentir melhor juntos! Ah, minha barriga! Aguenta firme, vovó tubarão! Vamos cuidar de você para que se sinta melhor! Vamos dar uma olhada na barriga! Onde está o meu estetoscópio? O meu estetoscópio? Vamos ver... O coração! Está bem! Essa não! Ouço sons de trovão na barriga! Sem escolha! Enfermeiro, prepare a injeção, por favor! Injeção? Injeção? Minha nossa! Não se preocupe! Nem vai doer! Vai ser rápido! Um, dois, três! Minha nossa! Me desculpe! Não se preocupe! Para terminar, vou te dar um remédio! Enfermeiro, prepare o remédio em pó, por favor! Vamos abrir o pacote? Misture cuidadosamente na água e... Uau! Remédio finalizado! Amigos, apenas tomem os remédios que o seu médico te der! E só tomem a quantidade reeseitada! Prometam! Agora, tome, vovó tubarão! Que amargo! A minha barriga está melhor! Vovó tubarão! Duru, duru, duru! A sua barriga, duru, duru, duru! Está melhor! Duru, duru, duru! Tudo digerido! Me sinto bem melhor! Muito obrigada! Estou aliviada! Fico feliz! Mastigue bem e coma devagar de agora em diante! Agora, próximo paciente! Onde está doendo o que te traz aqui? Ai, ai, ai! Minha garganta dói! Você está com alguns espinhos na garganta! Ai, 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 ai! Isso dói muito! Ah, vamos tirar os espinhos com uma lanterna e retirá-los com pinças! Estou pronto! Vovó tubarão, diga ah, por favor! Amigos, vamos tirar logo os espinhos que estão incomodando o vovô tubarão! Um! Um! Devagar! Peguei! Tem mais um! 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 Dois! Três! Achei mais um! Ufa! Removemos todos os espinhos! Essa não olhem! Tem muitos machucados! Vamos passar uma pomada! Devagar... E com cuidado! Pronto! Uhul! Tratamento finalizado! Vovô tubarão, duru, duru, duru! Os espinhos, duru, duru, duru! Na garganta, duru, duru, duru! Foram removidos! Não está doendo mais! Que bom que você veio para o hospital! Poderia ter tido algum problema se você deixasse os espinhos por muito tempo! Muito obrigado! Terceiro paciente, tubarão martelo, entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Au! 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 Eu bati a cabeça! É uma coxa! Você está com um inchaço na cabeça! Ai! Au! Ai! Au! Está doendo muito! Ah! Ah! Meu rosto! Essa não! Hahaha! Shhh! Está tudo bem! Amigos! Vamos nos livrar do inchaço do tubarão martelo! Primeiro, vamos colocar uma compressa de gelo! Vou preparar a compressa para você! Hã? Tem duas compressas de gelo! Qual delas vocês acham que devemos usar? Vamos usar a compressa vermelha com a estampa bonita! Aqui! Ai! Está quente! Opa! É uma compressa quente! Eu sinto muito! Vou trocar por uma compressa de gelo! Vai estar gelado! Hahaha! Que gelado! Aguenta firme aí! O inchaço está diminuindo! Certo! Vamos colocar pomada agora! Vamos passar muita pomada no cotonete! E agora colocar a pomada no inchaço cuidadosamente! Ai! Ai! Você foi muito corajoso! Vou colocar um curativo agora! Amigos! Que desenho vamos usar? Ou com desenho de estrela? Tudo bem! Aqui! Como se sente? Acho que já me sinto melhor! Hahaha! Tubarão matelo! Você está! Bem melhor! Tratamento finalizado! Hahahaha! Hahahaha! Doutor! Enfermeiro! Hahahaha! Obrigado pelo tratamento em dolor! Hahahaha! 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 Cheguem bem em casa, pessoal! E fiquem saudáveis! Oh! Muito obrigado! Hahahaha! Hahahaha! Amigos! Vamos fazer os tratamentos juntos na próxima! Tudo bem? Tchau! Hahahaha! Hahahaha! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube! Tchau!